Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 244 da nossa leitura da Palavra em Ordem Cronológica, nós vamos ler os capítulos 18 e 19 do livro de Ezequiel. Vamos à leitura? Capítulo 18. A responsabilidade é pessoal. A Palavra do Senhor veio a mim dizendo, O que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão este provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, Não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel. Não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada. Não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa que tem orada e não rouba. Reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu. Não empresta para ter lucro e não cobra juros. Desvia sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas. Anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente. Esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, Mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, Oprimir o pobre necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, Levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros. Será que esse viverá? Não viverá. Ele fez todas estas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. E se esse filho gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu, E vendo-os, não fizer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, Não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, Não contaminar a mulher de seu próximo, Não oprimir ninguém, não retiver o penhor, Não roubar, repartir o seu pão com o faminto, Cobrir com roupas aquele que está nu, Desviar a sua mão da injustiça, Não emprestar para ter lucro, nem cobrar juros, Executar os meus juízos e andar nos meus estatutos, Esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, Certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, Roubou os bens do próximo, E fez o que não era bom no meio de seu povo, Eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas vocês perguntam, Por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto, Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou, Por isso certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, Nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, A maldade do ímpio cairá sobre este. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, E guardar todos os meus estatutos, E fizer o que é justo e reto, Certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, Nenhuma será lembrada contra ele, Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio, Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva, Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, Fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, Será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, Nenhum será lembrado. Na sua transgressão com o que transgrediu, E no seu pecado que cometeu, Neles morrerá. No entanto, vocês dizem, O caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel, Será que é o meu caminho que não é reto? Não seria muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, Morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu, E praticar o que é justo e reto, Ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte De todas as transgressões que cometeu, Certamente viverá, não será morto. No entanto, a casa de Israel diz, O caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos, Ó casa de Israel? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Portanto, eu os julgarei, Cada um segundo os seus caminhos, Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, Para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram, E façam para vocês um coração novo, E um espírito novo. Porque vocês haveriam de morrer, A casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, Diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Capítulo 19 A parábola do leão enjaulado Quanto a você, faça uma lamentação Sobre os príncipes de Israel. Diga, que bela leoa entre os leões era sua mãe. Deitada entre os leõezinhos, Criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, Que ao se tornar um leãozinho, Aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente. Quando as nações ouviram falar dele, O apanharam na cova que fizeram, E ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo frustrada e perdida sua esperança, A leoa pegou outro dos seus filhotes E o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, Veio a ser um leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente. Destruiu palácios e arrasou cidades. A terra e os seus moradores ficaram assustados Ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias vizinhas. Estenderam sobre ele a rede. E ele foi apanhado na cova que fizeram. Com ganchos, meteram-no dentro de uma jaula E o levaram ao rei da Babilônia. Deixaram-no preso para que nunca mais se ouvisse O seu rugido nos montes de Israel. A parábola da videira arruinada. Sua mãe era como uma videira dentro da vinha, Plantada junto às águas. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Os galhos fortes se tornaram para ela cetros de dominadores. A sua estatura se elevou até as nuvens E na sua altura era visível com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão. O vento leste secou os seus frutos. Seus galhos fortes foram quebrados e secaram. O fogo os consumiu. Agora a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Do ramo principal saiu fogo que consumiu o seu fruto. De maneira que já não anela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Gente, encerramos por hoje. Mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.